Nós amamos comer carne. Ela não é só parte da nossa dieta, ela é parte da nossa cultura. Churrasco é sinônimo de vida social, e a combinação carne mais fogo foi um fator importante da nossa evolução e da construção da nossa civilização. E tudo ia mais ou menos bem com nossas criações. As pessoas tinham seus próprios animais que proviam leite, ovos e, eventualmente, carne. Mas a humanidade é ambiciosa, apressada e faminta, e no fim do século XVIII chegou a Revolução Industrial, e, com ela, o processo de criação de animais se tornou um processo de produção de carne. Este processo se aprimorou muito nestes dois séculos e separou completamente o ato de consumir carne da percepção de como ela é produzida. Hoje, compramos carne embalada em plástico e a embalagem nos mostra uma vaquinha pastando feliz por um campo ensolarado. Todos sabemos que essa imagem é muito distante da realidade, mas, mesmo assim, o consumo de carne nunca foi tão alto. Com apenas 3% do mundo vegetariano, podemos afirmar que nós não vamos parar de comer carne por boa vontade, independente da crueldade e do impacto ambiental, porque nós amamos comer carne. Mas e se houvesse uma maneira de produzir carne sem a necessidade de criar animais? E se pudéssemos cultivar carne como cultivamos vegetais? Poeira Cósmica apresenta Ascensão, queda e o futuro da carne Na indústria da carne, a crueldade com os animais está sempre no extremo permitido pela lei e além quando ninguém está olhando. A pecuária é um dos maiores responsáveis pela emissão de metano e dióxido de carbono, além de utilizar enormes quantidades de recursos naturais e devolver muita sujeira em troca. Em 1950, o consumo global de carne era de 45 milhões de toneladas. De lá para cá, ele aumentou 5 vezes, chegando em 250 milhões de toneladas. E com a população global rumando para 9 bilhões, a demanda de carne deve dobrar em 2050. Nosso apetite para a carne parece ser insaciável e para piorar a criação de animais é um método muito ineficiente de produzir carne. Para se fazer um mísero hambúrguer de 100 gramas utiliza-se 3 quilos de grãos, 190 litros de água, 6,5 metros quadrados de área e 1000 BTUs de energia. Nosso problema é que este método ineficiente é o único método existente. Seria muito mais inteligente comermos esses 3 quilos de grãos, mas isso quase ninguém topa. Cientes da encrenca em que nos metemos, diversos laboratórios estão trabalhando para desenvolver o que atualmente chamamos de carne in vitro, ou carne de cultivo. Uma carne criada em laboratório que é tecnicamente idêntica à carne produzida por animais. Para cultivar esta carne, os cientistas desenvolveram um método que imita o crescimento de músculos e gordura nos próprios animais. É mais ou menos assim. A partir de uma pequena biópsia de 1 centímetro por 1 milímetro, células-tronco são coletadas em um processo indolor. Estas células são então cultivadas e se multiplicam, tornando-se tecido muscular que é o principal componente da carne. Essas células se reproduzem tanto que este minúsculo pedaço em teoria pode gerar até 10 mil quilos de carne. Com isso poderíamos reduzir as cabeças de gado no mundo de 500 milhões para menos de 50 mil. E depois da colheita e preparo, temos este razoável hambúrguer. Ou esta razoável almôndega. Claro, não é um filé mignon nem uma costela, mas o ponto é que biologicamente a carne de cultivo é idêntica à carne que comemos hoje. A falta de ossos, gordura e todo o resto do animal faz com que este tipo de carne fique restrita a receitas simples como carne moída, almôndegas e hambúrgueres, mas é carne mesmo assim. E agora você deve estar pensando que carne cultivada em um laboratório é uma coisa artificial, perigosa e... nojenta. Mas se parar para pensar, vai ver que a carne que comemos hoje não é exatamente natural nem segura. Os animais criados pela pecuária são versões bizarras dos mesmos animais em seu habitat natural. Galinhas criadas em abatedouros crescem de 6 a 7 vezes mais rápido do que as criadas na natureza. E as vacas dão 10 vezes mais leite, e isso nem arranha a superfície do problema. Para forçar este crescimento artificial, os animais são bombardeados com antibióticos, que por sua vez criam superbactérias resistentes a estes mesmos antibióticos. E isto é um ciclo perigosíssimo. O incentivo econômico de produzir carne barata bate de frente com o bem-estar dos animais e a segurança dos métodos de criação e abate. Já com a carne cultivada, todos estes problemas somem ou diminuem drasticamente porque removemos os animais do processo. O aspecto moral desaparece. Comer carne ou cenoura não tem diferença ética. E mesmo sabendo que a indústria da carne de cultivo terá os mesmos incentivos malignos para acelerar o processo, é algo muito mais controlável do que criar animais. Mas este processo deve ser caro, não? Sim, e muito. O primeiro hambúrguer de cultivo custou 300 mil dólares, mas o segundo apenas 10 mil. E com a tecnologia atual já seria possível chegar ao preço de 65 dólares por quilo. Um valor ainda alto, mas você só não paga os olhos da cara por sua carne por conta da economia de escala e os subsídios governamentais. Considerando também a ineficiência do processo atual e todo o desperdício que ocorre entre o nascimento de um bezerro e a carne no prato, não é difícil imaginar que a carne de cultivo pode acabar mais acessível do que a carne atual. E não acaba aí. Empresas já estão desenvolvendo leite e ovos em laboratório, diminuindo quase que completamente a necessidade de se criar animais para produzir alimentos. No fim das contas, adaptarmos nossa cultura carnívora não vai ser uma opção, mas sim uma questão de sobrevivência da espécie humana. Por opção ou por força, a carne de cultivo deve se tornar o produto mais consumido, fazendo com que cortes especiais passem a ser um artigo de luxo, consumido por poucos em ocasiões especiais. justamente como era antes da Revolução Industrial. E neste dia, passaremos a chamar a carne feita em laboratórios simplesmente de carne. ... sedens a asastis a rua ... ... ... ... ...